Durante a Fulan Sanulo, a família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. A família Rihuntolo-Liu e a Território Nacional são vítimas de desastres naturais. gemin.